Dançando na rua, muito obrigada a todos! Boa noite, gente! Orquestra 100% Mulher! Boa noite, boa noite! A proposta da 100% Mulher é trazer pra vocês todos os fétimos. A gente vai tocar de tudo um pouquinho pra agradar todo mundo, tá certo? E que vocês saiam mais felizes do que chegar. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Um abraço pra galera que tá no Insta aí Na academia, abraço Um abraço pra galera 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 Um abraço pra galera